Hoje o meu papo é com você, que é um apaixonado por pets e busca ganhar uma renda extra. Eu te apresento o site Dog Hero, que reúne serviços desde hospedagem até a veterinária e que busca auxiliar nos cuidados com o seu filhinho de quatro patas. Mas antes de te apresentar, eu já te peço o seu like neste vídeo e que você se inscreva aqui no canal, que isso ajuda bastante a chegar a quem precisa e, claro, ajuda esse canal a crescer cada vez mais. Beleza? Agora vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou te apresentar tudo e te mostrar agora como funciona. Pessoal, eu já estou aqui no site do Dog Hero. Olha, aqui eles reúnem alguns serviços como hospedagem, creche, pet sitter e também de passeios. E, claro, veterinária, que fica com alguns profissionais disponíveis ali em plantão. Aqui na parte de hospedagem, você pode agendar, claro, a estadia do seu pet na casa de algum herói, né, do Dog Hero. Aqui também é a creche, que fica durante o dia. Você pode deixar por um período determinado. E aqui vai alguém até a sua casa. Você pode agendar que alguma pessoa vai até a sua residência ficar por, no mínimo, 60 minutos. Ou, acredito eu, que você consiga deixar até um pouquinho mais tempo com essa pessoa, né? Eu acredito que uma conversa lá você consiga até deixar o passo maior. E aqui o que chama mais atenção também é a parte de passeios. Então, você pode contratar uma pessoa para fazer passeios, enquanto você pode, sei lá, estar precisando que o seu conzinho faça suas necessidades por aí. Você não tem aquele tempo. Você precisa ir trabalhar e ver uma pessoa para estar passeando com ele. Vamos aqui embaixo. Aqui é essa parte bem importante. Porque ele já tem um suporte de veterinária, né, que está incluso em todo o seguro. E aqui ele já informa que apenas 30% dos candidatos são aprovados. Então, nem todo mundo vai conseguir trabalhar com passeios, né, trabalhar com hospedagem e tal. Porque eles fazem uma cariação bem minuciosa para saber se a pessoa também está afim, né, também está disposta a estar fazendo esse serviço. Até porque um pet, ele pode ser um cãozinho, um gato bem agitado. Vamos até aqui, ó, em quero ser um herói aqui em serviços. Vai abrir essa tela aqui agora. E aqui ele já vai te dar algumas informações a mais, olha aqui. Aqui você pode, ó, ele já informa que você pode ganhar dinheiro, ó. Ganhar dinheiro trabalhando em casa, hospedar cãezinhos enquanto a família viaja. Na parte de creche, ó, ele é para loucos por cachorro que podem cuidar durante o dia da semana. E aqui ele já informa que você pode agendar por regiões e, claro, gerar uma renda extra com passeando com alguns cães e por aí. Aqui também você pode também deixar claro com os momentos que você, os dias e horários que você fica disponível. Claro que essa divulgação fica pela conta da própria Dog Hero, que vai também selecionar você durante as regiões, né. A gente ainda vai chegar nessa parte aqui de mostrar onde o Dog Hero já está presente. E aqui ele já garante o seu pagamento que eles fazem sem uma burocracia. Então você não precisa se preocupar com nada que a Dog Hero já passa os pagamentos para vocês. Aqui embaixo você pode ver, ó, como usar o aplicativo. E aqui eles já informam que em até 7 dias essa análise sai, olha, que você vai fazer um teste, que ele é todo gratuito. A gente vai chegar aqui agora. Nós vamos clicar aqui em Quero Agora. Vamos aqui em Passeios, para ver como é que funciona, aparece aqui para a gente. Que mostra onde que a Dog Hero, ela está presente, ó, onde você pode encontrar um hotel para o seu cãozinho, ó. No Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, em vários estados do Nordeste, no Centro-Oeste, Sudeste, no Sul do Brasil aqui. Você consegue achar de forma bem fácil aqui aonde você pode encontrar a Dog Hero e você pode estar agendando o seu horário com um dos heróis aqui da Dog Hero. E como que funciona para você se candidatar a alguma dessas vagas? Você pode vir até aqui, ó, em Quero Ser Um Herói. Você vai aqui, ó, Quero Agora. Vai selecionar o serviço que você quer oferecer. Vamos aqui em Passeio. E aqui ele já vai abrir aqui essa tela. Olha, aqui ele já informa que você vai ganhar toda semana, você recebe R$45,00 por passeio. Então, além disso, você pode escolher os horários e regiões que você pode e prefere atender. E você pode mostrar também o que você tem de diferente, né? Que você pode fazer diferença lá para o seu cãozinho, né? Para o seu pet. E aqui, é claro, a equipe de suporte que está sempre presente. Então, aqui, ó, ele já mostra o que eles esperam, né? Da pessoa que vai ser um passeador. Olha, que seja uma pessoa que goste realmente de cachorros. Olha, porque você não precisa ter uma experiência. Aqui ele já diz, ó. Aqui ele já diz. Também é legal ter experiência com cãezinhos, seja com seus próprios ou profissionalmente. Então, você não precisa ter, sei lá, um certificado, nada do tipo assim. Mas seria legal que você tenha uma paciência, já tenha uma experiência já com cuidados, né? Então, é bem interessante. Obviamente, maior de 18 anos. Definir como é que é a sua retina, os lugares que você tem de fácil acesso, os horários que você tem disponível. E, claro, aqui eles informam para você já deixar o seu celular, né? De preferência, no sistema Android, mas eu acredito que você que tenha um aplicativo do iOS também consiga tranquilamente. E aqui ele tem um outro passo a passo, que é como você deve ser um dog walking, como você pode estar se candidatando. Aqui eles explicam todo o processo que você vai passar ao se candidatar. Então, o primeiro passo, obviamente, é você se inscrever. Que nessa fase você só precisa preencher os seus dados, né? Encaixar os seus pré-requisitos aqui e passar pela primeira etapa. Logo aqui você vai passar por um curso que ele é gratuito, sem custos. E nesse teste, você vai fazer um curso que você precisa acertar até 80% das questões. Após você passar por essa etapa, você vai receber alguns conteúdos sobre a Dog Hero, serviços de passeio, a segurança do dia a dia, como que funciona. E você vai passar por um outro teste que tem que acertar, no mínimo, 80% dessas questões. Passando dessas questões aí, você vai para uma análise de cadastro. E nessa análise de cadastro, eles te enviam o e-mail. Logo em seguida, eles te ativam o seu perfil para ele ficar disponível. E você vai receber um kit que você vai deixar o seu perfil ativo e disponível para receber os passeios aí na tua região, tá bom? E logo em seguida, você vai enviar as fotos com a camisa da Dog Hero. Que é onde você vai ser identificado facilmente aí na cidade que você está a serviço da Dog Hero. É bem fácil, é bem tranquilo. Obviamente, você vai ter que ter um cuidado aí para passar nesse cadastro. Que vocês viram que, no mínimo, 30% dessas pessoas que passam no teste. Então, não é para todo mundo. Então, você precisa ser uma pessoa paciente. Tem que ter, realmente, um amor aí pelos pets, né? Então, é interessante você fazer com cuidado. Ter certeza do que você quer para isso. Porque trabalhar com pets não é fácil. Mas também não é nada complicado. Então, você precisa, realmente, gostar de pets. Que é um... você vai estar ganhando aí R$45,00 por passeio. Que é bastante coisa, assim. Durante a semana, você pode conseguir um dinheiro bem legal, assim, durante a semana. Se você for trabalhar isso todos os dias, né? Você pode usar isso após o seu trabalho, antes do seu trabalho, nas suas horas vagas, suas folgas. Finais de semana. Então, aí você pode fazer uma renda bem legal. E você vai clicar aqui em Seja um Passeador. E você vai fazer o seu cadastro aqui. Bem breve. Para você passar por aquele teste que a gente passou ali anteriormente. Todas aquelas etapas. Até você se tornar um passeador da Dog Hero. Beleza? Você gostou desse conteúdo? Pode ganhar uma graninha aí na semana, aí nessas horas vagas, aí. Cuidando de cães, aí. Mostrando o seu amor pelo seu pet. Pelos pets das pessoas, aí. Hospedando, Seja um Passeador. Dá uma avaliada, acessa aí. Vê o que mais se encaixa no seu perfil. E, claro, dê seu like aqui no canal. Se inscreve por aqui. E, claro, deixe seu comentário se você gostou desse vídeo. Indica para algum amigo que esteja aí precisando de uma renda extra. Que seja um apaixonado aí por pets. E, claro, volta aqui para a gente falar mais sobre renda extra. E, claro, sobre o nosso amor sobre pets por aqui. Tá bom? Muito obrigado aqui pela sua audiência. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau.